E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Uma boa noite, pelo menos aqui em São Paulo já está noite, né? Temos muitos editais pipocando um atrás do outro, cara, está um momento muito incrível no Brasil. Mesmo com todas as notícias e boatos de que os concursos iam sumir e acabar, a cada dia se reforça mais essa necessidade que você tem de se preparar com antecedência para o seu concurso público, né? Quando o edital sai, o edital já tem que te encontrar preparado. Essa história de você estudar quando o edital sai, ela está totalmente fora de questão, cara. Tipo, estudar com o edital é andar com a maioria e andar com a maioria nunca vai fazer você alcançar a sua aprovação. Por um motivo muito simples, a maioria nunca vai passar. Já parou para pensar nisso? A maioria nunca vai passar em concurso público. A maioria vai querer, mas a maioria não está disposta a pagar o preço para passar. Concurso é para todo mundo, mas a maioria nunca vai conseguir. Para você conseguir passar no concurso público hoje, você precisa andar na contramão. E é engraçado que nos últimos editais que nós temos visto aí, nós temos aí editais com vagas bem reduzidas e um cadastro de reserva maior. A maioria olha e fala, putz, é pouca vaga, não vou fazer não. A maioria se assusta com isso. A maioria vê a quantidade de conteúdo e fala, meu Deus, é muita matéria para estudar, não sei se eu vou conseguir não. A maioria sempre desiste. A maioria tem medo de enfrentar esse tipo de desafio. Então, meu querido, se você quer conseguir ter algo que a maioria não tem, será necessário você fazer algo que a maioria não está disposta a fazer. Estudar para concurso não é para todo mundo. Todo mundo pode, mas nem todo mundo quer. Todo mundo tem acesso ao concurso público, mas nem todo mundo vai conseguir chegar. Por quê? Porque para você chegar, você tem que andar na contramão. Você tem que ser a exceção. Você tem que fazer algo que a maioria das pessoas não fazem. Então, todas as vezes que você se deparar com uma situação onde todo mundo está te questionando, ou te importunando, porque você está agindo de uma forma totalmente diferente, do tipo... No sábado, ao invés de sair com a galera à noite, eu resolvi estudar. Então, no domingo, ao invés de acordar mais tarde, eu resolvi acordar cedo e estudar. Sabe esses comportamentos que são excepcionais, que são diferenciados? Pois é. É em cima desses comportamentos excepcionais que pessoas excepcionais são construídas. Então, todas as vezes que você pensar em concurso, todas as vezes que você imaginar, putz, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero passar no concurso, pense como a exceção. Não pense como a maioria. Porque a maioria não vai fazer você alcançar essa grande bênção que é ser aprovada no concurso público. Hoje saiu o edital do TRT Sergipe. Muita gente falando, ah, não vai ter mais edital do TRT no Brasil. Teve. Um concurso que tem uma vaga para técnico, uma vaga para analista e duas para técnico, né? Acho que é duas ou três, sei lá. E mais um cadastro de reserva. Se você ficar olhando para aquela quantidade, mesma coisa que aconteceu no TRT São Paulo. Muita gente olhando e fala assim, ah, não vou fazer TRT São Paulo não, porque tem poucas vagas. Meu brother, só precisa de uma. O esforço que você vai fazer para alcançar essa uma, é o esforço que você precisa fazer para alcançar qualquer outra vaga dentro do concurso. E um detalhe interessante, isso é mais para quem já está ambientado, para quem já é antigão na caminhada. 2004, quando eu passei na procuradoria, eu demorei quatro anos para ser nomeado, procuradoria do DF. 2010, quando eu passei no TRF, eu demorei três anos para ser nomeado. ou seja, é natural que o cadastro de reserva vá preenchendo as vagas que vão surgindo ao longo da caminhada daquele cargo ali durante a validade do concurso. Então, se não tem vaga de imediato, olhe pelo menos para o cadastro de reserva, porque ele pode ter escondido dentro da sua estrutura uma vaguinha especial para você. Então, não desestimule-se, não. Quando você vê pouca vaga, pensa nisso, não. Aprenda a olhar, não com o olhar da maioria, aprenda a olhar de quem é exceção. Porque para estar aqui, tem que ser exceção, tem que fazer aquilo que a maioria não está disposta a fazer. E exatamente dessa forma, deixando para você uma pergunta para você refletir, porque essa pergunta, ela vai revelar uma força que está escondida dentro do seu coração. A pergunta é, você está disposto a fazer o que a maioria não quer fazer? Responda para si mesmo essa pergunta, que eu tenho certeza que você vai descobrir uma força interior que você jamais imaginou que estivesse aí dentro. Beijo no coração. Próximo Divã Domingão, diretamente de Fortaleza, hein? Me aguarde. Valeu, Brasil!